Eu quero agradecer aos meus amigos por me concederem a honra de representá-los nesse momento tão importante que ilustra o encerramento de um ciclo em nossas vidas e o início de outro. É certo que ainda temos muito a trilhar, mas devemos comemorar o fato de já termos dado os primeiros passos de nossa caminhada como acupunturistas. É hora de usufruirmos o terno de um ano de dedicação. Se no início estávamos inseguros, hoje o sentimento é de vitória e certeza de que as expectativas foram superadas. O conhecimento adquirido saiu do plano das ideias e foi posto em prática. Sempre que atendemos alguém e vemos que conseguimos trazer um pouco de alívio para os seus problemas, sabemos que valeu a pena. Outra alegria é saber que durante o curso surgiram grandes amizades. Criou-se cumplicidade entre nós devido às experiências compartilhadas. Erramos e acertamos juntos. E mesmo que viermos a trabalhar em outras áreas, para sempre estaremos impregnados pela medicina tradicional chinesa. Embora sejamos sete pessoas tão diferentes, formamos um grupo homogêneo, pois temos um propósito em comum. E nossas diferenças, ao contrário de nos distanciar, nos fazem complementar uns aos outros. Caros formandos, recordemos-nos da motivação inicial que nos levou a ingressar nesse curso a fim de sermos acupunturistas. Desistir? Para ser mais tentadora, vamos nos lembrar do que nos levou a escolher este curso como plano de nossas vidas. Busquemos dentro de nós, de nós mesmos, o espírito de esperança presente nessa formatura, fazendo com que todos os dias sejam como hoje, apesar de hoje não ser como nenhum outro dia. Acredito que para ser feliz, o homem deve ter pequenos desejos que ele pode realizar diariamente, e um grande projeto que o faz sonhar anos a fio. Nossos agradecimentos ao Sérgio e à Márcia, que fazem da Casa da Terra um pouco a casa de todos nós, e junto aos nossos queridos professores, encararam o desafio e tornaram realidade esse momento. Muito mais do que lecionar, eles foram nossos guias e companheiros, caminharam conosco passo a passo e transmitiram-nos os segredos da caminhada. Obrigado aos nossos entes queridos, aos quais muitas vezes não demonstramos nosso afeto, por terem suportado nosso momento de mau humor e sido pacientes quando nos finais de semana tivemos que estudar e não pudemos desfrutar de suas companhias. Aos meus queridos amigos, lembrem-se que o estudo não é importante apenas para adquirirmos conhecimento específico de uma determinada área e sermos bons profissionais, mas para nos tornarmos pessoas melhores e com isso fazermos do mundo um lugar melhor. A todos, muito obrigado pelos minutos de atenção e parabéns, meus amigos, formados da Turma 2, que será sempre a número 1.